Amado seja por toda parte, o Sagrado Coração de Jesus eternamente. Sexta-feira, 12 de maio, meu irmão, minha irmã, quinta semana da Páscoa, essas duas motivações são importantes. Ainda estamos impactados com o tempo pascal, Deus deu a sua resposta, Jesus ressuscitou, Ele está entre nós, as manifestações de Jesus ressuscitado são concretas. E a segunda motivação, Neide Maio, Nossa Senhora, com todos os seus títulos, Maria, portanto, nesse mês, é preciso que a gente faça a genuflexão, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Por isso eu insisto, faça a sua oração pessoal à Nossa Senhora, agradeça, louve a Deus, minha gente. O sim de Maria, eis aqui a serva do Senhor, foi a resposta que mudou com toda a história da humanidade, com todo o contexto bíblico. Por isso que ela precisa, sim, toda a nossa veneração. No Evangelho de hoje, Evangelho de São João, Jesus vai dizer do mandamento, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não chamo mais vós de servos, mas chamo-os de amigos. Minha gente, mais uma vez, a expressão maior do amor de Deus tem que tocar o nosso coração. Jesus, Deus se encarna no seu Filho Jesus por amor. E é por amor que Ele vive, e é por amor que Ele estende a mão para aqueles que precisam, e é por amor que Ele vai fazendo tantas coisas maravilhosas, curas, ressurreição, conversão, expulsando os maus espíritos. O amor proporciona esses momentos. O Papa Bento XVI, ele escreveu no livro Deus Caritas Estes, Deus é Amor, ele vai colocar ali as três expressões do amor. O amor filhos, que é o amor da amizade, dos amigos. O amor eros, que é o amor do casal, marido e mulher, para a procriação, para a hereditariedade, filhos e filhas. E o amor ágape, que é o amor de Jesus. O amor, minha gente, que se entrega na cruz, sem precisar nada em troca. É filho? É filha de Deus? Ele abre os braços para nos acolher. Portanto, minha gente, eu repito, nunca duvide do amor de Deus na tua vida. E olha, não tem escolhidos, não. Não tem especiais, não. O amor de Deus é para com todos. Todo e qualquer ser humano, Deus ama. Deus olha com o mesmo carinho, Deus olha com a mesma intensidade. Desça sobre vós a bênção de Deus, que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.